Olá pessoal, aqui é o Thiago Leonardo e agora eu quero falar de um assunto que eu tenho sido indagado frequentemente. Eu recebo mensagens de pessoas que falam, nossa que legal você tem esse trabalho e eu não canto nada, eu sou péssimo para cantar, mas eu tenho o sonho de gravar uma música, eu tenho o sonho de gravar um CD, mas eu não tenho coragem de mostrar para as pessoas a minha voz e eu não sei por onde começar. Então esse vídeo vai para você que tem essas indagações ou que mandou essas indagações para mim através de mensagem, ok? Então seria canto mal, mas quero ser cantor, que é justamente o meu sonho também, eu também estou perseguindo esse sonho. Então vamos nós, nós, eu e você, nos entendermos e compartilhamos essa experiência aqui. Eu ainda não sou um cantor, mas um dia eu chego lá. Primeira coisa, deixa eu voltar. Não existe predestinação. Escuta, você não nasceu para ser desafinado a vida toda. Ou seja, muitas pessoas às vezes quando ouve uma pessoa que é desafinada, elas falam, hum, melhor não, você nunca vai ser um cantor, você nunca vai ser um instrumentista, você nunca vai ser um músico. Nunca, jamais devemos falar isso para alguém, porque nós somos seres humanos e somos dotados de faculdades, faculdades mentais, cognitivas, que é possível construir estruturas que nós podemos chamar de talento, de dom. Tem pessoas que nascem com talento, com dom, mas tem pessoas que adquirem, porque elas estruturam, criam uma estrutura cerebral, cognitiva, de uma determinada tarefa e elas aprendem a fazer aquela tarefa. Talvez, obviamente, não vai ficar igual a de uma pessoa que já nasceu com aquelas faculdades já pré-determinadas, digamos assim, entre aspas. Mas, ainda assim, ela pode ser um mestre, se tornar um mestre, um doutor, em coisas que elas não conseguiam fazer de maneira alguma. Então, não existe predestinação. Dois, cante todo dia, tá? Tem muita gente que menospreza esse conselho, mas esse conselho é batata. Quem canta todos os dias, seja no banheiro, seja na rua, não importa o lugar, seja profissionalmente ou não, quem canta todo dia vai fazer com que a sua voz fique cada vez melhor. Porque aí você vai conhecendo melhor as articulações e vai entendendo como a voz é produzida no seu corpo. Então, quando você canta cada vez mais, melhor você vai cantar no futuro. Acredite nisso, isso é verdade. Aconteceu comigo. Três, tente imitar os seus ídolos. Vocês estão vendo aí que eu estou colocando praticamente só fotos da Mariah Carey, que é o meu ídolo, né? E eu realmente babo na técnica vocal que ela possui. Então, se você começar a tentar imitar o seu ídolo, né? No começo da sua carreira, dos seus estudos de música, você vai ter sempre um referencial de alguém que já faz correto. Então, se você tentar fazer igual aquela pessoa, é capaz que você fique bem próximo à técnica dessa pessoa. Então, escolha boas cantores, tá? Pessoas que têm uma condição vocal que vai te oferecer vários tipos de demonstração do que você pode ser no futuro. Acredite nisso. Os ídolos são os melhores professores. Você pode ter aula em N lugares, N escolas de músicas, mas você vai aprender muito mais com aquilo que você ouve do que aquilo que um professor diz que você deve fazer. Acredite nisso. Três, grave a sua voz. Gente, na minha época, nós fazíamos gravação, melhor, eu fazia gravação da minha voz com esse... Ah, esqueci o nome. Desse gravador de áudio aqui, que é o da Sharp, que vocês estão vendo abaixo aí do celular e do PC, do computador. Eu gravava em fitas de áudio, né? E hoje eu vejo as pessoas falando Nossa, eu não vou gravar, não, porque eu não tenho um home studio, porque eu não tenho dinheiro pra ir no estúdio. Mas você tem um celular, você tem um computador. E esses dois mecanismos, essas duas ferramentas, é possível fazer uma gravação. Hoje em dia, os celulares fazem quase a mesma coisa que um computador. Então, se você tem celular e se você tem computador, por favor, não reclame. Saia da era do mimimi. Comece a se gravar. Todo dia, grave a sua voz cantando. Isso é muito importante. Porque quando você grava, você faz um registro da sua voz. É como se você tivesse material pra no futuro falar Olha, isso é antes, isso é depois. Então, se gravar é muito bom, porque depois você pode se escutar e ver Poxa, aquela nota foi errada. Aquela nota eu acertei. E quando você passa a se ouvir, Você se torna um crítico de você mesmo E você consegue perceber os seus erros e acertos Com muito mais facilidade De que uma pessoa que não se grava, que não se ouve Então, ainda que você não tenha todos os recursos Pra fazer uma gravação profissional, como é o seu sonho Não interessa. Então, grave pra você mesmo Grave pra compartilhar com alguma pessoa que você sabe que vai te dar bons conselhos Vai te dar uma crítica positiva, mas grave Não fique com esse mimimi de que Não tenho dinheiro pra ir no estúdio, não Parou Acabou Tenho celular? Vou gravar Tenho PC? Vou gravar Se tiver aí igual a mim, quando eu tinha o gravador de áudio com fitas cassete Grave também 5. Compre equipamentos para o seu home studio Então, os equipamentos são muito importantes Quando você quer rumar, né Quando você quer fazer uma mudança Para a gravação profissional Se você não quer ficar dependente do estúdio Que é o meu caso Você precisa ter esses equipamentos de home studio Que é o que? É o fone de ouvido Opa, deixa eu voltar É o fone de ouvido É as caixas de som Tá bom? É o pop filter que serve pra filtrar a sua voz É os programas de áudio É... A interface Ou você pode também ter uma mesa Que dá na mesma Um microfone condensador Que é um microfone profissional Um pedestal Pra você, obviamente, ter onde colocar esse microfone E os cabos necessários pra você fazer toda a conexão Então, é necessário que você tenha Esse home studio Tá? Que você monte o seu home studio Por quê? Ainda que você fale Não, eu preferi ir no estúdio Gente, estúdio você vai pagar Então vai chegar uma hora Talvez você vai ficar apertado E você vai querer gravar E você não vai poder ir no estúdio? Ou você vai ficar refém do estúdio Pra fazer tudo o que você precisa fazer? Né? Você não deve ficar refém de um estúdio Você precisa sim Investir no seu home studio E ter os seus equipamentos justamente pra ser autônomo do seu trabalho E da sua vida criativa Vamos supor que você acorde hoje Putz, nossa, tem uma música que nasceu Ah não, mas eu não tenho dinheiro pra ir no estúdio gravar Para, né? Você vai pegar o seu home studio Seus materiais que você já tem em casa E vai gravar tudo em casa Quando você depois tiver ensaiado Tiver gravado Tiver com a música decorada Aí você vai pro estúdio Quer fazer algo realmente profissional Grava lá E depois traz pra casa Ok? Seja inteligente Seis Tente fazer falsetes Vozes agudas e graves Ok? O que é falsete? É a voz falsa Né? Então nós homens fazemos falsete Então a minha voz normal é essa aqui Parabéns pra você Nessa data querida Meu falsete Parabéns pra você Nessa data querida É minha voz falsa Não é minha voz de verdade Então Tentar fazer os falsetes Te ajuda justamente a conhecer A sua extensão vocal A sua capacidade de mudar a voz De acordo com o que a música pede E o que é fazer vozes agudas? Seria como também fazer falsete Né? Ou melhor Alcançar notas mais altas Né? Parabéns pra você Nessa data querida Difícil essa última nota aí pra mim Mas isso seria fazer uma voz aguda Tons mais altos E fazer uma voz grave O que que seria então? Parabéns pra você Nessa data querida Fazer vozes mais graves Por que que é isso importante? Pra que você possa conhecer Os limites da sua voz Tá? Então treinar falsetes Vozes agudas E vozes graves É É muito importante pra quem Quer cantar Ou quer aprender a cantar Ou quer melhorar o seu canto Sete Peça opinião a seus amigos Parentes Ignore os haters Bem Quando você tá começando a cantar Quando você tá praticando Você vai ter uma opinião sobre a sua voz Geralmente Quem É Mexe com música Gosta de música Nunca gosta da sua voz Ou sempre fala A minha voz Não é boa o bastante Eu não sei porque as pessoas Gostam da minha voz Ou porque Eu já sei que as pessoas Vão odiar a minha voz Mas Sempre quem Tem esse afer Com a música É muito autocrítico Então às vezes A sua voz tá Soando muito boa Muito bem Né? E você acha que está ruim Porque A sua forma de ver a sua voz É diferente do público Né? Diferente das outras pessoas Então é importante Você ter esse tempo Para poder Perguntar Para os seus parentes As pessoas que você sabe Que vão te dar Uma crítica positiva Ok? Não pessoas que você sabe Que se mostrar alguma coisa Para elas Elas vão te malhar Elas vão rir da sua cara Pessoas assim Você evita E você Obviamente Não vai mostrar Seu material Mas pessoas que possam Te dar conselhos Uma boa opinião Sempre façam Que elas te ouçam As suas gravações Para elas falarem Porque elas Vão ser honestas Com você Mas ao mesmo tempo Elas não vão Apagar o seu sonho Tá? Às vezes a gente peca Mostrando O nosso material Para quem realmente Não tem capacidade De nos ajudar É jogar pérolas Aos porcos Não faça isso Ok? Ignore os haters Bem Esse termo aí Refere-se Às pessoas Que realmente Têm o prazer De Menosprezar Xingar Falar mal De outras pessoas Então haters Eles são comuns Na internet Né? Então quando você Começar a postar O seu material Obviamente Vai aparecer uma pessoa Que vai falar Não, tá péssimo Tá horrível Se mata Te odeio Eu já ouvi isso Tanto na internet Mas tanto Tanto, tanto, tanto Mas as pessoas Realmente não tem poder De fazer nada É simplesmente A opinião delas E elas realmente Estão dando aquela opinião Porque elas querem Ver você chorar Querem ver você depressivo Querem que você Desista dos seus sonhos Então se você For o idiota Ao bastante Para ouvir essas pessoas Você vai ser o idiota Ao bastante Para jogar a sua pérola Para os porcos Deixar eles comerem Ok? E perder A sua grande dracma O seu grande tesouro Que é a sua capacidade De cantar De ser um músico De brilhar Ok? Então, quando você Vê que pessoas Querem te menosprezar Falar mal Do seu talento E jamais procurar Algo de bom Construtivo Naquilo que você Está fazendo Olha, ignora Deleta Tá? Não se põe Conversando Com essas pessoas Tentando trocar Farpas Porque isso É um jogo Perdido Ok? Isso não vai te ajudar A se tornar melhor Mas vai fazer Você se sentir pior Oito Poste na internet Conheço Milhões de pessoas Que cantam Muito bem Mas não tem coragem De postar na internet Por quê? Elas falam Que o trabalho Delas não está bom O bastante Gente A internet É o público Quem Quer se relacionar Através da música Ou melhor Quer se comunicar Através da música Precisa conhecer O público Precisa ter Esse Faça face Com o público Não adianta ficar Ah não Um dia eu vou Eu vou ser o melhor Com todo mundo Aí eu vou postar Eu vou mostrar O meu material Música É uma dádiva Para compartilhar Quando você faz Música Só para você Você não está Compartilhando O seu dom Você não está Compartilhando A sua capacidade De comunicar-se Com outras pessoas Através do sentimento Porque música é isso Então se você Não tem coragem De enfrentar O público Ainda que seja Na internet Que o público Não é um público Real Entre aspas É um público Virtual Então você Não está Ainda praticando A A A teoria da música Para que Ela serve Ela serve Música É uma maneira De você Através dos sons Você compartilhar Sentimentos Mandar Sua mensagem Através dos sentimentos Então Poste Se você Estiver inseguro De postar Alguma coisa Desative Os comentários Ok Deixe só O número De visualizações Para você Saber Ali Quantas pessoas Estão acessando E se Ainda você É uma pessoa Muito tímida Ainda não tem Essa coragem Ainda Não cresceu Em você Essa coragem Poste o seu material Mas como anônimo Coloque o nome Fictício Um nome Inreal Crie para você Um avatar Diferente Que não seja você Só para você Ter esse primeiro Contato E depois Obviamente Quando você Estiver seguro De que o seu material Realmente Deva ter Uma cara Um rosto Um nome Verdadeiro Então coloque Seu nome Verdadeiro Nove Faça aula de canto Porque eu deixei A aula de canto De canto não De canto Para A semifinal Para quase final Desse vídeo Porque eu não acredito Que a aula de canto Seja A solução Dos problemas De ninguém Ok A aula de canto É como se você Tomasse um remédio Para te ajudar A resolver algo A ajudar O seu corpo A reagir Mas quem precisa Reagir primeiramente É você É você que tem que Dar o primeiro passo É você que tem que Se conhecer Conhecer O seu aparelho Fonador Que é o aparelho Que cria A voz Os sons A laringe As cordas vocais E tudo mais Você precisa Se conhecer Ok Depois que você Faz isso Aí depois Quando você vai Entrar na teoria Que é o que O professor Te falando Sobre a matemática Da música Olha Compassos É tons Isso tudo É matemático Isso tudo Vai ser um saco Para você Se você Não Souber Antes Quem é você Quem é a sua voz Então primeiramente Se conheça Depois vá para uma aula de canto Tá Porque existem Mil e uma escolas Mil e um professores Cada um Vão te ensinar De uma maneira diferente Mas se você não tiver Identidade musical E se você não se conhecer Você vai sempre Ir na onda De uma determinada pessoa E nunca vai ter A sua própria Essa personalidade musical E isso é importante A gente criar Antes de fazer aula de canto Ok? Na aula de canto É tudo técnica Praticamente A emoção Vem de você Se você não tiver emoção Você não vai cantar de verdade Você vai soar Palavras Sons Mas você não vai cantar Ok? E por último E o mais importante Ouça-se frequentemente Ok? Ouça-se Acabou de fazer uma gravação agora Vai lá Ouve Uma Duas Três Quatro Cinco mil vezes Quanto for Não importa quanto for Quantas vezes Você tiver que se ouvir Mas ouça-se Porque quando você ouve A você mesmo Você começa a entender A dinâmica da sua voz E a coisa mais difícil de cantar É saber controlar a voz Então quando a gente passa a ouvir Nós passamos A compreender O que está acontecendo Dentro e fora da gente A gente consegue Nós conseguimos ouvir A nossa respiração E ver se Ela está Ofegante Ou não Isso tudo é um processo Interno Que nenhum professor Por mais que te ensine Toda a teoria Vai ser capaz De fazer com que você Compreenda Se você não souber ouvir Ok? Essas são as minhas Minhas dicas Para vocês Que cantam mal Assim como eu Mas está nesse processo De descobrimento De reconhecimento Do seu próprio talento Acredite que você É capaz sim E se você É uma pessoa Desafinado Desafinada Acredite Acredite que Hoje você é desafinado Seja real Né? Seja É Honesto com si mesmo Sim Hoje você é desafinado Mas amanhã você Deixará de ser Através do seu esforço Hoje talvez você Não tenha tanto dom Tanto talento Para cantar Mas amanhã você vai ser Mas tem que fazer Uma coisa hoje Tem que fazer algo hoje Ok? Ninguém nasceu Destinado a ser Desafinado O resto da vida Assim como ninguém Nasceu para ser pobre O resto da vida Existem meios Para você alcançar A riqueza O conforto E aí vai Então Acredite em você Você será capaz De realizar seu sonho Eu acredito muito nisso E eu vejo que essas coisas Estão acontecendo comigo Pouco a pouco Tá? Eu queria mostrar para vocês Uma gravação minha Antiga Para vocês verem A mudança da minha voz Tá? Vou tocar Para vocês Uma versão que eu fiz E depois eu vou cantar Para vocês Me dizerem Me disserem Me dizerem Para vocês Para que vocês me digam Português, né? Para que vocês me digam Se eu melhorei ou não Ou se está tudo no mesmo jeito Eu acho que eu melhorei Vamos ouvir Acho que essa gravação Deve ter uns oito anos Quem tem ouvidos Ouveu Muito desafinado A voz muito impostada Muito grave Né? E hoje Eu consigo perceber isso Mas naquela época Não Eu achava que estava Cantando normal Né? Da mesma forma Hoje quando eu me ouço Eu ouço cada coisa Eu faço Nossa Não é isso Né? Mas interessante Que eu consegui progredir Na minha opinião Né? Vai Talvez você não pense Do mesmo jeito que eu Mas eu acredito que sim Deu uma melhora Muito grande Tá longe de ser perfeito O ideal Então vamos lá Só quero ficar Com você Pra sempre Pode ficar certa Que o meu amor É eterno Pois se estivermos juntos Ninguém vai nos separar Mas o que houver Tudo no final vai se acertar Eu acho que estou soando Muito melhor Do que há oito anos atrás Obviamente Como vocês ouviram Desafinei Desafinei sim Mas foi muito menos Do que na gravação Né? Isso porque Eu coloquei Esses passos Que eu estou compartilhando Com vocês Em prática Ok? Estou tentando cantar Todo dia Estou me gravando Estou fazendo o que eu posso Tá? Com pouco recurso Eu estou vendo as coisas Acontecerem São devagar Mas estão acontecendo Quero agradecer Vocês me aguentarem Durante todo esse vídeo Que ficou super longo Mas é isso aí gente Um abraço Boas gravações Se inscreva no meu canal E Foi